E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Overwatch Eu queria primeiro de tudo agradecer a vocês pelo feedback com o Overwatch no canal Sim, tá sendo muito positivo, tá sendo muito legal E o que é mais bacana é que é um jogo que eu gosto pra caralho, que eu estou bem viciado Então trazer esse conteúdo pra vocês tá realmente me deixando bem feliz, né velho? O que é melhor do que um emprego que você já joga videogame o dia inteiro E além de tudo você pode trazer o conteúdo que você tá viciado Quer dizer, é o máximo Bom, vídeo de hoje eu vou trazer um review do Hanzo, tá? O Hanzo que é esse ninjinha aqui muito irado Meu personagem favorito, eu acho, um dos pelo menos Eu acho que, puta, na real eu não sei, eu gosto muito de todos os personagens Mas o Hanzo, se pá, é um dos meus favoritos, eu gosto pra caralho do Hanzo Pra jogar ele não é um dos melhores Ele é o meu favorito, tipo, no parado de skill, eu gosto pra caralho Eu acho ele mega divertido assim Mas ele, opcionalmente, não é um dos melhores pra você jogar nos jogos Certo? Porque, qual que é a parada? O Hanzo, apesar de ser muito divertido E assim, cada kill que você dá com o Hanzo, você se sente o cara mais foda do mundo Ele é bem difícil de se jogar A dificuldade dele é 3 e não é à toa Ele realmente é um personagem bem difícil de jogar São poucas as composições de times inimigos que não vão te fuder muito E normalmente as pessoas jogam com o Hanzo errado, tá? Esse é outro ponto Ó, esse cara enorme aqui do lado Já fodeu, essa é a fita também, tá? Já vou lançar a real Tem esse filho da puta aqui A gente vai lançar um Locate Mas, nossa, tem esse Reinhardt É uma bosta pra bater de Hanzo nele, tá? Então é o seguinte, mano O Hanzo é um puta personagem divertido Cada kill que você fizer, você vai se sentir foda pra caralho E agora vai começar a partida E a gente tá atacando O Hanzo pode ser tanto ofensivo quanto defensivo, tá? Diferente por exemplo da Tracer Que é outro personagem favorita minha Eu só vi ela jogando bem de ataque Não vi ela jogando bem de defesa O Hanzo não O Hanzo ele é bem completo Ele tem um teamwork bem legal Que você usa o shift dele o tempo inteiro Então o tempo inteiro você marca os adversários Eu vou mostrar já esse aqui pra vocês E o E dele mata os caras em qualquer buraco Quando os caras estiverem fugindo Então assim, ele tem uma composição bacana Mas ele é um personagem difícil, tá? Não recomendo, se você é iniciante Se você tá começando o jogo agora A jogar de Hanzo Porque ele é um personagem bem complicado de se jogar Beleza? Então bora Partiu A gente tem que preparar o ataque primeiro E os caras vão preparar a defesa Pelo que mais... Ó, vai ter com certeza Um sniper naquela ponte Vai ter alguém ali Deve ter turreta aqui atrás da porta Acredito eu também E é isso aí A gente vai ter que empurrar o carrinho Certo? Empurrar o carrinho com o Hanzo Cara, assim É honestamente bem difícil Você fazer algum jogo de... De... De Hanzo, tá? Porque, puta Empurrar esse carrinho com o Hanzo é uma merda Ele tem pouca vida A cadena de tiro dele é baixa Ele tem desvantagem contra muitos caras Então a gente vai tentar não empurrar o carrinho A gente vai tentar ficar de cima Ó, ali já tem um Hanzo ali, ó Ó, todos ali, ó Todos ali Eles tão vindo por fora, tal Tem uma mínima sniper ali, ó O filho da puta tá vindo aqui Já quer ficar aqui na entrada A gente vai só dar uma marcada nele, então E vou dar a volta A galera já vai enxergar o Reinhardt ali pelas costas E eu vou tentar dar a volta Pela outra entrada Porque daqui eu tenho visão Eu sei que tem gente aqui por perto, ó Então foi o seguinte Pera aí Deixa eu mandar aqui uma marca Tá, eu vou pra trás aqui Beleza O Hanzo, ele tem uma vantagem muito foda Que é... Ai Opa, me fudi Tô tendo que acertar com dois ali Não tô aguentando não Ai, cacete Ah Marcar esse cara aqui de trás mesmo Pra ter uma visão melhor dele Boa, galera Levantão Beleza Coisa muito legal do movimentação do Hanzo Isso aqui, ó Eles ficam em qualquer lugar Tá, isso é bem divertido E é bem forte Ai, caralho Tá, tão empurrando bem Deixa eu marcar aqui o terreno Opa, ainda não tem o shift Ok Tá Ahn Como vocês tão vendo É muito difícil jogar de Hanzo mesmo A gente vai tentar dar uma marca ali, ó Porque eu tô ligado que ali vai ter gente Provavelmente Vamos ver Marcamos dois snipers ali, ó Ajudamos o time pra caralho Já nessa brincadeira aqui Porque agora meu time também Tá enchendo através da parede Aqueles otários ali, ó Meu time foi direto em cima deles Tá ligado Alguém precisa empurrar essa porra Alguém precisa empurrar essa porra Só que esse otário aqui Tá enchendo o saco Ai, cacete Beleza Tem uma diva aqui Ajudando a gente com o cover fire A precisão do tiro do Hanzo É muito irada O ideal não era Era eu não estar empurrando aqui, viu Fica a dica, aliás Vamos jogar uma flecha ali Pra marcar a galera que vai estar ali atrás Com certeza Marcamos o suporte dos caras Estão vendo como marcar Nossa, olha essa flechada, parceiro Isso é a coisa mais legal do Hanzo Quando você matar, velho Você vai sentir o cara mais foda do Overwatch Essa é a parada que eu mais curto nele Outra coisa que tem que fazer com o Hanzo É prever a movimentação dos caras Ai, caralho Quase tomei um painel Vamos correr, vamos correr, vamos correr Só corre, 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 corre Corre, corre, corre Boa, garoto Fugimos, beleza Vamos tentar ficar por fora aqui, ó Tem cara lá em cima A gente vai dar uma flechada ali, ó Pra marcar os inimigos que estiverem ali Eu acho que tem sniper ali Não, não vimos ninguém Daqui de cima agora a gente tem uma passada Cara, a marcação de adversários com o Hanzo É muito boa Ela não é muito necessária Ah, fundamental tem o Hanzo Não Mas ela é muito boa Eu não fiz nada nesse jogo, né Eu fui o que mais empurrou o objetivo Mas só Ai, ai, caralho Tem uma torreta aqui, ó Vamos pegar ela aqui antes que ela Me perceba Cacete Ai, cacete Consegui, beleza Carrinho tá indo pra frente A gente vai mandar mais uma flechada ali De localização Pra ver se a gente consegue marcar a galera Ó, tem um samurazinho ali, velho Esse Ginza Opa, que flechada, hein, rapaz Caralho Preciso empurrar o payload aqui Vamos lá Ai, fudeu O Q dele O Q dele é muito bom Ele atravessa a parede Ele é muito forte Se ele pegar em qualquer otário Ele mata Ó, pegou em alguém ali Marquei ali atrás Se tem um cara ali Beleza Ai, caralho Tem uma torreta ali, velho Tá, eu preciso movimentar um pouco melhor Senão eu vou morrer aqui Com certeza Vamos sair daqui de perto Eu empurrei bastante o payload Cara, e o Hanzo é assim, velho É longe É tentar manter a estrutura sempre boladona Caralho Vamos lá Meu negócio tá subindo Queria tentar passar daqui Pra outro lugar com ele Mas vamos lá Vamos empurrar no payload aqui Vai, vai, vai Bora, 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 bora Aqui, ó Vamos lançar uma flecha com marcação por aqui Ai Caralho Aquele cara não vai me pegar sujeito aqui em cima Cara, Tracer na... Ó Esse, o E dele é muito bom também Pra você pegar a cara atrás de cobertura De cover Morri Demorei pra caralho, mano A gente empurrou pra caralho Foi nossa primeira morte, tá ligado? Então vocês podem ver A gente empurrou pra caralho o objetivo A gente deu ajuda por todos os lados A gente marcou o inimigo enquanto deu Então foi bem legal E cara, e eu vou te falar Eu me divirto jogando de Hanzo Isso é o mais importante Nossa, tem uma simetra A gente não vai perder nunca Eu me divirto pra caralho jogando de Hanzo Acho que esse ponto é muito importante se destacar Ele é muito divertido A flechada é muito legal, velho Eu adoro dar Tem hora que, mano A Tracer Às vezes ela dá um dash pra cima de você E nisso você manda o... O... Uma flechada na cara da Tracer Dando um dash pra cima de você Manda a sensação É a melhor do mundo Sério Bosta Eu não vou nem comprar essa treta aqui Que eu não aguento Ó uma Tracer aqui, ó Uma Tracer aqui, velho Ah, tô muito perto pra tratar com a Tracer Ah, caralho Ah, caralho Ah, caralho Droga Muito perto pra tratar com a Tracer Hanzo é de longe Porque, ó, mano Ele é muito mais rápido que eu E ele tinha muito mais cadência de tiro que eu, né Então é muito difícil realmente Enfrentar alguns adversários com o Hanzo, né Mano, bateu de frente com o cara Dificilmente você vai ganhar, tá Principalmente se o cara for de perto Mano, tem muito personagem que joga de perto no Overwatch E se você trombar com qualquer um deles de Hanzo Você vai apanhar, tá Essa é a real Ah, quando escolher o Hanzo Cara, ele se adapta em muitas builds Ele nunca Ele dificilmente é o melhor da partida Mas ele se adapta a muitas builds, sim Ah, eu vou tentar dar um tiro nas costas desses caras aqui Beleza, acertei O cara tirou Opa Opa Ah Fuck Tô marcado Tem que tomar cuidado pra caralho Agora Ah Bosta Se adaptou com esse escudo, tá foda, velho Dá uma flechada ali Ver se eu pegar a galera de costas Beleza Maté alguém ali Com a minha flechada aqui, Kika Olha a flechada aqui, Kika Kika, 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 Kika Bosta, a gente não tá conseguindo passar pela defesa desses caras, velho Eu vou tentar dar a volta Ver se eu consigo pegar eles de costas Sei lá Ah, movimentação é o que mais você vai ter que manjar pra jogar de Hanzo, viu Fica a dica também Olha o cara aqui Caralho Ah, não Tomei stun Me fodi Ah, caralho Ele veio só em cima de mim Que filho da puta, velho Caralho O cara deu stun no time inteiro e veio pra cima de mim, mano Que merda Ele mirou em mim, ó Cusão pra caralho Isso é foda, velho Mas tudo bem Eu tô com uma ult, cara E a ult do... Bosta Eu, puta, por um segundo eu não teleportei A ult do Hanzo é muito bacana Ela, o fato dela atravessar e tal Você limpa qualquer área Então, por exemplo O negócio agora vai ser eu soltar uma ult no carrinho, certo? Vai matar qualquer um que tiver ao redor E eu me jogar no carrinho, mano Junto com a ult Porque ela não vai me pegar, tá ligado? Então, eu vou limpar a área do carrinho E vou conseguir dar push nele Ai, caralho Ver se o dragãozão pega no brother aqui Ah, caralho, velho Não dá pra ir pra cima Meu time também não tá ajudando muito, não, velho Deixa eu ver com o que eu tô jogando aqui Pô, tem duas divas, um reaper Tá osso Tá bem mal encaixado o time aqui Mas tudo bem, vamos lá Cadê a Symmetra? Não tem uma Symmetra A gente não tem uma Symmetra E a gente não tem um Heimheart Então, assim Tá muito difícil a gente ganhar essa partida A gente até tá indo bem A gente conseguiu empurrar pra caralho Mas dificilmente a gente vai ganhar A gente conseguiu pegar mais um checkpoint com o Payroll O Payroll, né? Payload Tá, deixa eu dar uma adiantada aqui com a flecha Não tá localizando a galera por ali Nada Caralho, esse Heimheart tá enchendo muito o saco A gente precisava de um cara Ih, tem cara de ult ali O robozinho tá de ult Eu vou até correr pra cá Essa treta eu não quero comprar não, na real Opa Caralho Vamos lá Vamos ver se eu consigo dar uma empurradinha aqui Porque a galera não tá empurrando o Payload A gente empurrou, beleza Caralho, caralho Tô me empurrando bem Beleza Marcamos uma galera ali, ó Prever a movimentação dos caras é fundamental, velho E é muito difícil de fazer, sério Que flecha, hein, tio Ai, caralho O cara é chato Lá vem o Heimheart de novo Eu preciso me afastar dele Olha ali em cima, ó Olha ali em cima Que perigo que a gente tem ali, ó Filha da puta Eu não me pegou em cheio, pelo menos Deixa eu ver se eu consigo subir aqui Se eu consigo pegar aquele cara Não Vou ajudar um jeito de pegar aquela torreta ali Senão ela vai foder meu time Esse pá vindo aqui Vamos prestar atenção no barulho Pra ver se ele Opa, me viu Ai, não, não dá Não dá A gente não aguenta não, velho Cadê? Marcou? Não Ah, não Filha da puta Ele tava se curando ainda Esse cara é foda Ele se cura, esse merda Nossa, mano, tá muito difícil essa partida Sério Era pra ela estar muito mais fácil Se eu tivesse com outro personagem Tá, já Fica a dica Porque meu time conseguiu muito bem E eu tô praticamente um a menos aqui Porque Tô ajudando muito pouco O mapa é muito grande Pra eu marcar a galera Meu tiro do E é pouquíssimo efetivo Porque a gente tá sempre em um ângulo diferente Não é muito difícil estar embaixo Ou acima Você tem que estar sempre na mesma altura Pro E Ser 100% efetivo E esse Heinhardt Ele tá me anulando no jogo, velho Ai, caralho Sabia que ele ia vir pra cima de mim Otário Bossa, ele tá pelas costas A gente vai ter que correr aqui Vamos rushar Boa, garoto Alguém tá desse macacão Que joga escudo Ele é bom pra caralho Ah, fodeu Ah Que ódio Caralho Tá muito difícil, mano Eu tô com ult Vamos guardar ult agora E usar no momento certo Se eu usar no momento certo ali Eu consigo levar uns 3 ou 4, mano Olha que filha da puta Esse cara me perseguiu o jogo inteiro, mano Ai, cacete A gente tem um minuto e meio Pra empurrar mais o payload Eu acho que meu time não vai conseguir ganhar esse aqui Mas eu acho que a partida A gente deu pra passar bastante Do ranzo, né É mais ou menos o que vai acontecer, cara Dificilmente você vai ter uma composição Que ajude muito o ranzo, sabe Isso dificulta pra caralho As coisas pra jogar com ele, assim Ah, soldier Se pegar Nossa Mandei uma flechada linda na cabeça do cara Eu zerei a vida dele Mas ainda assim A situação tá bem complicada aqui pra gente A gente vai tentar empurrar o payload agora Quanto mais a gente tiver perto dele Melhor a gente empurra A gente agora pelo menos tem um renhard Que vai ajudar a gente pra caralho Meu time tá jogando bem unido Isso é bem legal Passamos Caralho Foi difícil pra caralho ganhar isso aqui Vocês viram quanto que a gente foi importante A gente foi o segundo que mais empurrou A gente mandou sete final blows E a gente mandou oito eliminações Todas lindas Isso que é legal no ranzo Ele é divertido Ele é um excelente player Não Se você tá começando agora Eu recomendo você jogar com o ranzo Não Ele é muito difícil Podem ver que ele tem três estrelas de dificuldade Não é à toa, tá Antes é bem difícil Próximo vídeo Eu acho que eu vou jogar de tracer Tá Vai ser defesa É muito bom jogar de tracer Talvez não Próximo vídeo eu não sei do que vai ser não Mas enfim A gente fez a nossa parte Espero que tenham gostado desse guiazinho rápido De ranzo Eu gosto pra caralho do personagem Realmente bem divertido Mas não é o ideal Na maioria das comps Tá Espero que tenham gostado Muito obrigado Beijo no popote Na nádega Na direita Naquela região depiladinha Tamo junto É nóis Um abraço pra ti Até a próxima E fui